Atuando no mercado imobiliário desde 2009, a Juliana Julião trabalha com intermediação na compra e venda de imóveis residenciais e comerciais. Possui uma equipe preparada para atendê-lo buscando as melhores opções e o melhor preço para você. Fazer o melhor negócio. Toda facilidade e agilidade para buscar o seu financiamento bancário. Venha nos conhecer. Faça-nos uma visita. Estamos na Rua Barra do Piraí, número 20, loja 6, no Jardim Mariléia, Rio das Ostras. Ter a presença de um especialista é fundamental. Afinal, é preciso experiência e muito conhecimento para lidar com todos os detalhes que compõem as transações imobiliárias. Ligue agora 22-3323-7704 ou 997-16-3898. Estamos esperando por você. Confira o nosso site www.julianajuliãoimóveis.com.br